Na aventura de hoje, o Cat Noir vai estar fedendo demais, então para curar esse problema de estar fedendo, a Ladybug, sua namorada, vai em busca de uma vacina do cheiro do 212. Assim, ela aplica a vacina no Cat Noir e ele volta a cheirar bem cheirosinho. Miau! Ai, ai, hã? Ai, o que que é isso? Hã? Quem tá ali? Ai, caramba. Eu vi alguma coisa por ali, parecia um... Calma aí, será que é a Ladybug? Deixa eu ver, deixa eu ver quem tá aqui. Hã? Hã? Ai, caramba. Esse cemitério às 3 horas da manhã... Esse cemitério às 3 horas da manhã está muito assustador. Miau! Ai, Cat Noir vazando. Eu vou me esconder aqui, vou me esconder aqui e não quero, não quero que nada de errado aconteça. Ah! Eu sou o demônio das trevas e vou acabar com você. Calma, não, scoge. Ladybug! Ah! Ladybug, para! Calma, calma. Seu notíso, eu vou te derrubar água porque gratuito a gente vai me esconder. Ah, eu odeio água, Ladybug, não! Calma aí, seu narcisista. Agora vai ficar dentro da água porque eu te odeio. Amor, não faz isso, amor, você sabe que eu odeio tomar banho. Ah, meu amor, mas você tava muito fedido, bebendo pra caramba, e eu queria que você tomasse banho. Agora eu já não tô fedido mais, agora eu já tô cheiroso, ou você vai ter que me dar uma vacina pra eu cheirar bem? Eu vou te dar uma vacina ainda, amor. Ah, amor. Tá, olha só, você viu a tormenta? Ela tá por aí? Que tormenta? A menina, ué, a tempestade. Você tá com... Filha da mãe, por que você tá perguntando que outros garotos pra mim? Você é perra? Ah, porque ela é minha melhor amiga. Essa é a melhor amiga de homem, não existe. Ela é minha melhor amiga, ela é mais legal do que você, Lady, a tormenta. Ah, eu vou falar de uma vacina pra te vacinar, seu trouxa. Vacina é o caramba, vacina não funciona. Aqui é a cloroquina, miau. É, galera, parece que o Cat Noir tá meio desinformado. Mas, galera, vai deixando seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super divertidas e engraçadas todos os dias pra vocês darem risada com a gente aqui. Beleza? E, uou, o Cat Noir foi atropelado por essa namorada tóxica. Essa aventura vai ser muito incrível, assiste até o final, tamo junto e bora ver esse vídeo. Toma, tia! Toma, tô louca, tô... Ai, ó, pronto. Ai, quer? Vem, vem, bombeiro, vem, bolonja, vem, vem. Vai pro inferno, meu filho, vai pro inferno. Agora eu vou aqui comprar uma vacina por Cat Noir nessa loja que não tem ninguém. Eita, prela, a mulher tá engolindo a garrafa lá em cima, doido. Não é assim que abre garrafa não, filho. Você tá louca. Deixa eu pegar aqui a vacina escondida, porque eu já trabalhei um dia nessa loja e aqui trabalham chineses. Eita, Deus. Chineses guardam essas coisas dentro do cofre. Será que eu vou conseguir abrir? Desgraça, não abre essa meia! Quer saber? Vou entrar dentro desse cofre, porque eu sou mágica. Eu sou tipo médium, sabe? Aqui, aqui. Pronto. Ah, tô dentro do cofre. Peguei aqui a... Agora eu tô presa. Cá! Pronto, saí. Agora eu peguei a vacininha, coloquei na ponta da pita aqui. E agora eu vou dar uma tira no Cat Noir pra ele poder ser vacinado. Galera, ela pegou a vacina e botou na pita da arma. Vamos ver agora como que vai rolar isso daí. Ah, e ficam falando que eu fedo, mas na verdade eu não tô fedendo. Eu tô cheirando muito bem. Ah, o meu fedorzinho que tá criando uma onda de... Ah, que nojo! Olha esse fedor! Entra aqui, entra aqui! Eu não vou entrar em bosta nenhuma, eu vou te meter a fuga. Tu quer me vacinar? Eu te odeio, Ladybug, eu te odeio. Não, vou te vacinar! Ah! Mete a fuga, Cristina. Mete a fuga, Cristina. Ela não vai me perseguir. Mete uma aja, mete uma aja que eu vou te seguir. É muito burra, eu não consigo... Vai, vai, vai. Ai, droga, essa moto tá muito burra, eu tenho que pegar um carro. Aí, moça! Passa o carro! Aqui, vem, 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 vem. Dá o carro pra mim. Não! Deu tempo! Vai, 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 vai. Eu vou te perseguindo, essa espeluta! Nossa, olha só! Quanto fedor! A minha fumaça tá exalando. Cheirando o fedorzinho, meu pano, eu tô virgulado. Invejoso, babando o ovo, querendo me vacinar. Cadê ela? Cadê ela? É burra! Tá presa na minha névoa de fedor! Eu não consigo enxergar nada! Ai, ai, você é burra! Ai, perseguição, perseguição. Ai, caramba! Oxi! Não, 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 isso não pode acontecer ainda, ainda não. Aqui, aaaah! Não, 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 não. Rocha! Aaaaaah! Ladybug, você nunca vai me vacinar, eu sou anti-vacina! Ah, eu vou te vacinar sim! Vou aplicar o pé aí no seu bumbum! Não vai não, não pode! Volta aqui, o seu fedor tá parando! Aaaaaah! Aaaaaah! Agora o carro tá acabando a gasolina e que a parte dele... Ah, ah, eu cheirou burra! Ai, que, ai, 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 que, ai, não! Ela não pode me explodir! Não, 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 não! Aaaaaah! 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 Volta lá! Caiu perto do hidrante ainda, todo molhadinho! Aaaaaah! Aaaaaah! Foi atropelada! Agora eu vou te atirar a vacina da amortiça! Não! Uou! Eu estou cheiroso! Que cheiro gostoso, meu amor! Deu até a vontade de te dar um beijo! Sério? Sim, porque agora você tá cheiroso e eu quero o Ki-Saga! E aqui, ó! Olha, então valeu a... Ah, claro, meu amor Que beijo gostoso Agora você está cheirando Então valeu a pena essa vacina Yes, eu amo vacinas Tem mais vacinas? Tem Uau Essa daqui, ó, que pode te deixar horroroso Ah, não, vou fugir Para, Ladybug Vamos fazer o que agora, amor? Agora que eu estou cheiroso Você quer namorar comigo? Agora eu quero Nós precisamos namorar em um lugar bem escondido Esconderijo do beijo Não, ainda não Pode ser ao vivo Ah, então vai ser ao vivo Yes, amor Eu, o cara, estou cheiroso Graças a minha namorada Não, eu matei a minha namorada É uma puta que veste Se isso é obra da tormenta Cadê ela? Cadê ela? Estou para trás, estou para trás Ai, meu Deus do céu Ela está com sono Eu também É claro, eu fui a avassalada, meu amor Ai, meu Deus Você está cansado? Eu acho que eu vou ter que te dar um beijo do amor da vacina verdadeira Dá, vai, vai Dá, dá Um beijo salva de qualquer coisa Ai, eu estava tentando procurar a tormenta, não achei Ai, droga O seu beijo foi super cuidadoso Só que agora eu quero arrumar outro macho Tchau Logo, ela terminou comigo Ai, porcaria É, galera Mas eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje Vai deixando o seu joinha no vídeo Se inscreve Até a próxima e tchau